Seu banco de trás vira rio Seu já repite várias vezes esse sonho Ainda que faz contra a luz A janela vai treinar no meu pé Diz que põe a loma Viu deixar em sonho Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu elevo mim Diz que põe a loma Viu deixar em sonho Pois quem dorme só é quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo e menos isso O que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É um sabor do destrazer a hora a hora É como um beijo com gosto de lógica Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como um maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar esta artística deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma da que o vá Seu banco é de trás vira ele Seu já repeti várias vezes esse som Daqui trás quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpa minha lama Vou dançar em sonha Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu ela é bonita Desculpa minha lama Vou dançar em sonha Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu ela é bonita Estão brigando é passivo Mas pra ser bem sincero Não sei o que você acha Mas sei bem o que quer Vou batalha do que corre Não vou tacar onde eu espero Hoje ganho, mudo e depois em P12 amarelo Viva seu sonho, foda essa insônia A gente aprende, a gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida se ganha Não vai parar Partiu pro dia seguinte vai desculpando Uma longa de uns anos, fim de semana Carreta tripulada, firma, multa de cena E certo de perder no jogo quando o namoro se ganha Seu banco de trás vira ele Seu já repeti várias vezes esse sonho Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpa minha lomba Viu doce a insônia Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu ela é bonita Desculpa minha lomba Viu doce a insônia Pois quem dorme só é quem vive e realiza Eu ela é bonita Nem um dia Viu doce a insônia Viu doce a insônia Obrigado.